Tio Stu, eu quero pudim de chocolate. São três da manhã, estou cansado e não tem pudim de chocolate. Oh, que dói! Angélica, não tem pudim de chocolate. Deve ter alguma loja aberta pra comprar. Angélica, não vou sair às três da manhã pra comprar pudim de chocolate e acabou. Tem pudim de chocolate? Oh, pronto, acabou, mas tem a mistura pra fazer. Stu, o que você está fazendo? Pudim de chocolate. Mas são quatro da manhã, o que você está fazendo, pudim de chocolate? Porque perdi o controle da minha vida. Aqui está seu pudim, Angélica. Ah, não precisava, Tio Stu, nem estou mais com fome.